O Supremo Tribunal de Israel começou a analisar nesta terça-feira as petições contra uma controversa reforma judicial que restringe os seus próprios poderes. Pela primeira vez, um painel de 15 juízes reuniu-se para discutir oito recursos à denominada cláusula de razoabilidade, aprovada pelo Parlamento Israelita em julho, que aboliu a capacidade do Supremo Tribunal de vetar decisões políticas do Executivo. A lei faz parte de um plano mais abrangente do governo do primeiro-ministro Benyamin Netanyahu para dar mais poder à coligação no governo. Do lado de fora do tribunal, manifestantes a favor desta lei reuniram-se numa demonstração de apoio à estratégia de Netanyahu, que argumenta que a reforma judicial vai servir para reequilibrar os poderes político e judicial. Mas os protestos também tomaram conta de Israel nesta segunda-feira, antes da audiência no Supremo Tribunal, em frente à residência do ministro da Justiça israelita. Os críticos defendem que a reforma abre as portas à corrupção.